Então, pessoal, vamos falar aqui sobre esse filme bem polêmico que é o Roar, né, de 1981 e nos traz a bizarrice dos anos 70. Aqui a gente tem uma família, uma família real, tá, que é uma família real, mas ali eles estão fazendo como se fosse uma encenação, né, mas é uma família real, que são ali do Jerry Marshall e da Chip Hedren. Pessoal, sério, é muito bizarro e teve tantas polêmicas que depois, em seguida do filme, a Chip Hedren, que pra quem não sabe, ela é aquela atriz dos pássaros, ela se separou e teve que pedir um pedido lá, fez um pedido judicial, né, pra manter uma medida cautelar pra ele não chegar mais perto dela e da filha dela, que é a Melanie Griffith, pra quem não sabe. Eu também não sabia, mas sim, a filha dela é a Melanie Griffith. E aí tem os filhos dele também ali, né, porque esse filme é deles, né, e aí os filhos são só filhos do Jerry, né. Eu fiquei um pouco confusa, né, não sei se que confusão é essa aqui que eu tenho, mas tem umas pessoas chamando ele de Jerry Marshall, outros Noel Marshall, que ele coproduziu também o Exorcista. Então, não sei até que ponto é isso aí, né. Só que, aqui a gente tem essa bizarrice que, na verdade, eu vou contar a história na íntegra pra vocês. Esse Jerry Marshall, ele é um roteirista ali e tal, diretor, e ele pensou em coisas assim de que os animais conseguem viver juntos com os humanos, os selvagens, os selvagens, esse tipo de coisa, e ele comprou um lugar e começou a colocar um monte de animais ali, como leões, elefantes, onças, tudo. Ele começou a botar ali e tinha mais de 50 espécies de leões, tigres, isso tudo misturado num local pequeno. É óbvio que não daria muito certo, né. E ele tava namorando essa Chip Heldry, né, e eles meio que compraram a ideia que seria uma coisa interessante e tudo mais, e ele teve essa ideia de, então, fazer um filme como se fosse um filme, mas era mais pra mostrar, assim, como um documentário, que a proposta do filme era mostrar que era um terror, que eles estavam indo ali pra uma casa cheia de leões, que eles iriam ficar com medo, mas depois eles iam perceber que, na verdade, os leões eram queridos e que não fariam nada pra eles. Só que, tudo bem, eles conseguiram gravar, só que tem alguns atores que eram acostumados com esses leões, que ficaram muito, muito, muito machucados. Teve 70 pessoas no set que se machucaram feio. A Melanie Griffith era novinha, bem novinha, ela tinha uns 15 anos, por aí, 16, e ela também teve várias cenas que ela ficava machucada e que tinha uma palavra de segurança que ela tinha que falar ali, caso, né, ela ficasse com muito medo, e o Jerry Marshall simplesmente ignorava quando ela falava, que foi um dos motivos da briga ali entre o casal também, né. Então, nossa, e eles ficaram super machucados, arranhados, e foi um fracasso, porque o orçamento foi de 17 milhões e eles ganharam 2 milhões. Então, é o maior fracasso, assim, né. E aí, cheio dessa controvérsia também, porque eles viveram com esses leões em média uns 10 anos, por aí. Então, assim, eles eram super acostumados, era como se fosse uma casa de praia ali deles, que aí tinha todos esses animais, né. A musiquinha do filme é muito boa, isso é a trilha sonora, eu gostei bastante, assim, a fotografia é bem bonita, mas, gente, é muito, muito bizarro, né. Esse filme realmente, eu fiquei, eu tava louca pra ver, porque não dá pra acreditar, né, que, tipo, a Melanie Griffith teve uma infância bizarra dessas, mas sim, ela teve, e a mulher lá dos pássaros também. Então, é muito absurdo.